Em todos os problemas sempre estima lá pra ti Contigo nos braços, boetas, histórias eu ouvi Problemas, tristezas, capilhas Era no meu peito o capilhas Eu não sei como é ir te dizer Te sinto fraco por ti Esse é o meu segredo Mas tenho medo que tudo acaba aqui Será que vale a pena eu tentar o conquistar? Eu não sou nenhum bandido Só quero que fiques comigo Ai, eu não consigo ser o teu melhor amigo Um milhão, um milhão Tu és o meu, um milhão, um milhão Deixa-se lutar com o que não há igual Um milhão, um milhão Tu és o meu, um milhão Eu sinto Eu sinto uma atração fatal Que já dura um ano e tal Mas o meu medo só me esconde Eu te desejo só de longe Ai, se eu pudesse Eu não sei como é ir te dizer Te sinto fraco por ti Esse é o meu segredo Mas tenho medo que tudo acaba aqui Será que vale a pena eu tentar o conquistar? Eu não sou nenhum bandido Só quero que fiques comigo Ai, eu não consigo ser o teu melhor amigo Um milhão, um milhão Tu és o meu, um milhão, um milhão Deixa-se lutar com o que não há igual Como tu não há igual Tu és o meu, um milhão Ei, pijo Cada um é como cada qual Ninguém é igual Mas tu destacas no meio de tanta gente É normal Eu não sei o que não há igual Obrigado.